Música Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, hoje eu trago mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês a história da Ray Gunn Durante todo o COD, todo o seu percurso Entre todos os CODs que ela veio aparecer pra gente E hoje eu vou estar contando um pouquinho da história dela pra vocês Bom galera, antes de iniciar o vídeo Quero pedir pra vocês, se não forem inscritos, se inscrevam no canal pra dar essa moral pra gente Bora ajudar a gente a chegar aos 25 mil inscritos Também peço pra que vocês deixem o seu like Bora bater a meta de 911 likes aqui E também se vocês quiserem, é legal vocês se tornarem membros aqui do canal Então sem mais enrolações, bora pro vídeo Bora falar sobre a história da Ray Gunn Lançado em 2009, Call of Duty Road to War Vinha para os consoles, para os PCs, pras nossas mãos Pra nós podermos nos divertir de muito com esse jogo Que traria o novo modo Zombies E com ele viemos aí a primeira aparição da Ray Gunn A arma mais famosa de todo o modo Zombies E junto a Ray Gunn veio o que nós conhecemos até os dias atuais Como Wonder Weapons Bom galera, é o seguinte Vamos começar falando sobre World of War Vamos falar da Ray Gunn do World of War Que é a gameplay que vocês já estão assistindo de fundo E basicamente, logo que ela iniciou Ela era exatamente assim como vocês veem na gameplay Ela era bem diferente do que ela está hoje em dia no Black Ops 4 Ela teve várias mudanças Mas era sim uma ótima arma Uma das melhores que você poderia tirar na Mystery Box Era a Ray Gunn E sempre que você tirava ela, era aquela coisa Mano, eu tirei a Ray Gunn Tô top, tô setado Não preciso me preocupar com questão de arma Porque a Ray Gunn era muito boa E isso vai se prolongar pelos futuros CODs Mas já chegamos lá Bom, ela era uma arma aí muito completa Até por ser um COD onde você tinha uma série de dificuldades E era tudo muito novo pra galera A Ray Gunn era muito boa Mas ao mesmo tempo era muito perigosa Principalmente no World of War Que quando você disparava com a Ray Gunn E tomasse o dano dela Sim, você estando sem Jagger Nogn Era o suficiente pra te matar Eu já fiz um vídeo no canal há um bom tempo Onde eu postei aí pra vocês A galera até deu muita risada Que foi a minha surpresa Eu estava simplesmente jogando Quando eu resolvi atirar com a Ray Gunn no chão Pra ver o dano que ela me dava E ela me matou E eu simplesmente morri por tomar um dano da Ray Gunn Então ela causava um certo dano E muitas pessoas que quando começaram a jogar Provavelmente não sabiam disso E acabavam até mesmo se matando com ela Por essa questão do dano Mas ainda assim Era uma das melhores opções pra você tirar na caixa Pelo menos naquela época Onde as armas do World of War eram super fracas E uma Ray Gunn era praticamente uma serva bisal De um Black Ops 3 da vida O ano se passou e chegamos a 2010 Lançamento de Call of Duty Black Ops 1 E a partir daquele momento A Ray Gunn teria o seu nome ainda mais popular Entre a comunidade de zombies Foi em Black Ops 1 que nós tivemos aí King of the Totten Um dos mapas mais jogados de toda a história E foi lá que nós tivemos a introdução De duas armas que se tornaram muito famosas Por serem muito boas A Thunder Gunn e a Ray Gunn E a Ray Gunn é o foco do vídeo E vamos falar então sobre ela Era uma arma que todos os jogadores da partida Conseguiriam pegar Mesmo que seu amigo pegasse Você também conseguiria pegar Então fazia com que todo mundo pudesse Experimentar um pouquinho do gostinho da Ray Gunn E era aquilo A Ray Gunn facilmente era a arma Que você sempre queria ter na sua mão Você conseguiria chegar no round de 30, 35 até 40 Utilizando a Ray Gunn Porque ela estava matando Principalmente se você jogava online com seus amigos Ou com pessoas aleatórias A Ray Gunn era um monstro dentro das partidas E ainda assim Mantendo suas características Como a questão de dano Sua força A forma de recarregamento Ela teve o visual um pouquinho melhorado Porém o seu feeling continuava o mesmo Ainda assim Era uma mesma arma Um pouco até mais forte Isso foi mudar A partir do momento Que eles resolveram introduzir Essential Call of the Dead Shangri-La e Moon Nesses mapas foi introduzido Então uma peça chave Para a Ray Gunn Chamada PHD Flopper O PHD é um perk Onde faz com que Todos os danos A explosivos Sejam 100% Nerfados Quando você tem ele adquirido Aí dentro do seu setup de perks E tendo ele em mãos A Ray Gunn Por ser uma arma explosiva Você se torna 100% Invulnerável A qualquer tipo de dano Causado pela Ray Gunn Fazendo com que Então aquele ponto negativo De você acabar se matando Com a Ray Gunn Seja insignificante No Black Ops 1 E isso com certeza Fez com que essa arma Se tornasse ainda mais favorita Ainda mais utilizada E ainda mais querida Por todos os jogadores Por toda a sua força Por toda a sua potência Por ser uma arma Que tinha sempre Nas suas gameplays Como melhor opção Caso você não conseguisse Mão do Apple Caso você queira Tá fazendo uma estratégia Ela sempre era Uma ótima companheira Pra você estar passando Os rounds Com isso a Ray Gunn Conseguiu aí Um favoritismo Enorme Dentro da comunidade Zombies E acreditem ou não Isso poderia aumentar A partir de Black Ops 2 E é dele Que iremos falar agora Finalmente então Chegou o 2012 E com ele Veio Black Ops 2 Lançamento E era então O início De um dos melhores Squad Zombies De toda a história E com ele Volta da Ray Gunn E ainda mais forte Vou explicar pra vocês Agora o porquê Black Ops 2 Quando veio Trouxe novamente a Ray Gunn E dentro Do Black Ops 2 Durante toda a sua vida Ele teve aí Modificações com a Ray Gunn Onde a partir do mapa Buried E o mapa Orange Ela teve uma modificação No seu visual Não perdeu a força Porém teve uma modificação No seu visual Acabando ficando um pouco Mais detalhada Do que a Ray Gunn Inicial De Black Ops 2 A Ray Gunn ficou mais forte Por que E por que Essa foi a melhor Ray Gunn Ela novamente continuava Sendo a mesma De Black Ops 1 Porém teve um ponto Que fez com que Ela se tornasse A melhor Ray Gunn De toda a história Que foi O Double Tap O perk Fazia com que você Tivesse um dano maior Em todas as suas armas Fazendo com que você Com apenas um disparo Soltasse duas balas Causando mais dano Em qualquer inimigo Dentro da sua gameplay Obviamente Que o Double Tap Também funcionava assim Pra Ray Gunn Fazendo com que Ela ficasse ainda mais Poderosa Que o normal Ainda mais forte E matasse E por rounds Mais altos Do que o comum Que era lá No Black Ops 1 E com isso A Ray Gunn Que já era Uma ótima arma Se tornou Um monstro Ainda maior E a comunidade Cada vez mais Iria gostar Da Ray Gunn E não tinha nem como Questionar Por ela ser muito boa Por ela ser muito completa Por ter muita munição Por ser muito divertida De se utilizar A Ray Gunn Era sim Uma das melhores Armas Que a gente poderia Estar utilizando Dentro da nossa Gameplay Mas como Tudo que é bom Não dura pra sempre Haveriam mudanças Haveriam coisas Que iriam mudar Completamente A história Da Ray Gunn Dentro do COD Black Ops 3 Em 2015 Foi lançado Call of Duty Black Ops 3 E com ele Novamente Tivemos a Ray Gunn E a Ray Gunn Queria mudar Pra uma arma Totalmente esquecida Essa foi a parte triste Da história dela E a partir daqui Nós temos Nós temos Uma história Completamente Diferente Da que vocês Já viram Aqui no início Do vídeo A Ray Gunn Sempre foi A arma favorita A melhor arma Entre todas as opções Que você tinha Dentro da caixa Uma Honda O Apple Extraordinária Todo mundo Poderia pegar E sempre poderia Utilizar ela Por ela ser muito boa Ela não deixou De ser boa Em Black Ops 3 Porém o jogo Tomou um rumo Onde ela Já não era Mas algo Que você Poderia considerar Como uma opção De gameplay Com Black Ops 3 Veio novamente O Double Tap 2.0 Que era muito forte Fazia com que qualquer arma Se tornasse muito forte E junto a ele O P.E.K.A. Punch Com esse P.E.K.A. Punch Efeitos especiais Do P.E.K.A. Punch Que isso mudaria Completamente A história da Ray Gunn Ela foi mudada O seu feeling Toda forma ali De animação Onde ela carregava De uma forma diferente Ela estava Mais bonita A Ray Gunn E aí Uma coisa mudou O seu tiro Já não era mais o mesmo Quando você tirava Com a Ray Gunn Nos codes anteriores Ele causava Meio que uma fumacinha Ali O tiro parece Que pegava Uma área Um pouco maior Já com a Ray Gunn De Black Ops 3 Parece que o tiro Era muito mais concentrado Era algo muito mais Preciso Do que era Nos codes anteriores Você atirava E aquele tiro Ia numa direção reta Até o zumbi Isso Pelo menos Na minha opinião Era diferente Lá nos codes anteriores Com isso Os efeitos De pack a punch Vieram E a Ray Gunn É aquela arma Que você sempre pega Para poder livrar O seu caminho Para você Facilitar a sua gameplay Como o PHD Flopper Foi extinto No Black Ops 3 Já era um ponto negativo Que eles voltaram atrás Já que o PHD Era um ponto Muito importante Da Ray Gunn E fazia com que Sua gameplay Se tornasse completamente diferente Eles resolveram Tirar o PHD E com isso A Ray Gunn De certa forma Voltou para trás Junto a isso O pack a punch duplo Fazia com que Qualquer arma Simplesmente Qualquer arma Da parede Pudesse se tornar Basicamente Uma do Apple Com bala infinita E pudesse matar Para sempre Digo com bala infinita Porque você conseguiria Comprar munição Para essas armas comuns Na parede O tempo todo Coisa que a Ray Gunn Você já não podia fazer E também Essas armas Não te causavam dano algum Não te causavam risco Simplesmente Conseguiam te salvar Sempre E pela questão De serem Dano infinito Com as suas especialidades De pack a punch Coisa que a Ray Gunn Não era Com isso Muitas pessoas Aderiram muito mais A ter uma RK5 Com o fio morto Do que uma Ray Gunn Na sua mão Porque os benefícios Que a RK5 Com o fio morto Poderia te trazer Eram muito maiores Do que a Ray Gunn Poderia te trazer Com isso Ela acabou sendo De certa forma Lentamente Sendo esquecida Pelos players E aí vem um ponto Muito controverso Que muita gente diz Que ela perdeu sua força Que ela foi modificada Sim Eu na minha opinião for Nem acredito Que no Black Ops 3 Isso não aconteceu O que aconteceu mesmo Foi a prioridade Em utilizar armas Que poderiam ser Mais fortes Do que a Ray Gunn Que poderiam ser Muito mais fáceis De você conseguir Simplesmente Compre uma arma na parede Coloque o pack a punch especial E ela já se tornava Melhor do que a Ray Gunn Então isso fez Com que ela fosse Deixada de lado Pela maioria dos jogadores Mas a história da Ray Gunn Ainda não acabaria Por aqui Ela ainda teria Um continue Em Black Ops 4 E é dele Que iremos falar agora Chegamos em 2018 E Black Ops 4 Foi lançado E sim A Ray Gunn Estava de volta Porém Tinham pontos Que já não agradaram Logo em seu lançamento Como a gente sabe Black Ops 4 Já lançou pra gente Com 4 novos mapas E desses 4 novos mapas 2 deles eram Da história do caos E 2 deles Era da história Do Aether A história do Aether Era onde você iria Conseguir encontrar a Ray Gunn Já a história do caos Não tinha nenhuma Ray Gunn Você não consegue Pegar a Ray Gunn E com isso Muitas pessoas Acabaram se agradando Pela história do caos No caso que eu digo Do mapa 9 Que foi um mapa Muito jogado E que chamou muito Atenção Com toda certeza Sim foi um dos melhores Mapas de Black Ops 4 Temos que assumir isso E a galera Jogar aquele mapa E não encontrar a Ray Gunn Fazia com que Já que a Ray Gunn Não era tão utilizada No Black Ops 3 Ela já foi deixada Muito de lado Lá em Black Ops 3 Voltando pra Black Ops 4 E você não achando Ela na caixa Ela já se tornou Muito esquecida Principalmente jogadores Mais casuais Aqueles que jogam Poucas partidas E não conhecem Muito sobre o modo Já pra aqueles Que já são mais Fãs da Ray Gunn Fomos encontrar ela Em Blood of the Dead E Closs Filed Porém já não era Mais a mesma coisa A Ray Gunn De Black Ops 1 E Black Ops 2 Parecia não existir mais Porque novamente Com o Black Ops 3 Nós tínhamos adição De P.K. Punches especiais Que faziam com que Você pudesse Utilizá-los Ao invés da Ray Gunn Ainda assim Eles conseguiram melhorar Então a Ray Gunn É mais utilizável Sim nesses codes Porém acho que Todo ponto negativo De Black Ops 3 Fez com que A estrutura da Ray Gunn Se abalasse De uma forma Que seria difícil Voltar atrás Como a gente sabe As Wonder Apples São armas muito fortes E a Ray Gunn Na minha opinião Precisava ter uma modificação Ela precisava Ficar mais forte Do que ela já era Pelo menos um upgrade Ou pelo menos Eles realmente Melhorarem a sua força Fazendo com que A Ray Gunn Pudesse estar matando Até um round 60 Até um round 50 Não, a Ray Gunn Continuou com o seu mesmo dano Porém a sua munição Já não era tanta Comparada com outras Armas que você podia levar As estratégias de Blood De Blood of the Dead De Cluss Filed Futuramente De Alpha Omega E Tegder Totem Que foram mapas Que tivemos a Ray Gunn Eram estratégias Que rapidamente Você conseguia setar Conseguiria pegar O seu setup E com isso Você já não iria Precisar utilizar Nenhuma outra arma Você tinha um especialista Que já ajudava bastante E com isso A Ray Gunn Já não era uma coisa Muito interessante De você estar utilizando Era mais legal Você pegar uma arma da parede Onde você tinha Munição sempre Onde você tinha Os pack a punch especiais E caso você fosse utilizar Utilizaria no round De esta kill Para poder estar matando Os zumbis Isso eu falo para a galera Que joga mais em rounds Mais altos Mas também tivemos a questão Durante todo o Black Ops 4 Que todos os players Em todos os mapas Conseguiram pegar O The Apple principal Fazendo com que então Se você fosse jogar Com seus amigos Se fosse jogar para easter egg Ou até mesmo para round Todo mundo conseguia pegar O The Apple principal Isso então fazia Com que a Ray Gunn Já não fosse algo Tão chamativo Como era nos codes anteriores E com isso Muitas pessoas Começaram a deixar de lado Ainda mais Ou simplesmente Deletaram qualquer opção Vem a Ray Gunn na caixa Ah é só mais uma arma E isso foi um ponto Que fez com que Toda sua fama Com que toda sua história Construída lá atrás Fosse entrando em queda Cada vez mais Atualmente a Ray Gunn Nesses codes Não é uma arma utilizada Não é uma arma Que a galera quer pegar Muitas pessoas deixam de lado Essa gameplay Que vocês veem de fundo No round 63 É uma gameplay Jogada no modo easy No modo mais fácil Onde você consegue Poder morrer com mais tapas E também faz com que Todos os zumbis Tenham uma vida menor Com isso Qualquer arma Fica forte Por isso A Ray Gunn Vocês estão vendo Que ela está matando No round 50 Mas o foco aqui É contar sobre toda sua história E dizer que a Ray Gunn Não é mais a mesma E espero eu Que no próximo code Nós tenhamos uma nova Ray Gunn Pode ser a mesma Mas que ela tenha aí Uma nova funcionalidade Com mais munição Talvez Ou mais dano Mas que ela possa ser Novamente Uma opção Muito grande Dentro da sua gameplay Para nós jogadores Então pessoal Nesse vídeo foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não sai daqui E sem deixar o seu like Bora bater a meta De 911 likes Para esse vídeo Dá essa força Dá essa moral Não se esqueça Que vocês podem Se tornar membros Aqui do canal Com isso Vocês podem estar conseguindo Adquirindo suas garrafas de perks Aí na vida real Tem várias opções de membro Lê que cada uma delas faz E aqui Te atender melhor Você pode estar ajudando o canal Dessa forma E vai me ajudar Pra caramba Também galera Se você ainda não for inscrito Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Com um amigo Um amigo só Ele vai fazer Toda a diferença Bora bater os 25 mil inscritos Aí E bom galera Novamente Se vocês quiserem Muito mesmo Deixem nos comentários Deixem o like Pra mim poder estar fazendo Um vídeo igual a esse Só que é a história Da Ray Gun Mark II Durante todo o percurso Dentro do Quad Então espero que vocês tenham gostado É isso Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço a todos Valeu E Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.